Eu juro que amo vocês demais Todo abraço é muito bem-vindo Semana maluca Um carinho, um carinho Você foi embora tem uma semana E aquele beijo me causou insônia Sonho acordado pensando em você E eu não me canso de te amar Não vejo a hora de chegar o dia Anoitecer na sua companhia Eu e você querendo sem parar Canta, fia, rugi! Eu juro que eu não te amo porque eu amo muito Se quiser ouvir mais pra mim O que? Então diz aí! Eu não te amo porque eu amo muito Se quiser ouvir mais pra mim Vou falar do bom de ti O que é que eu vou falar? Eu te amo porque eu não te amo Te amo demais, demais, demais Todo abraço é muito bem-vindo Só que o seu é mais apertado Carinho é sempre gostoso Só que o seu é mais delicado Você foi embora Você foi embora que eu não te amo porque eu não me canso Eu não me canso Não vejo a hora de chegar o dia Anoitecer na sua companhia Eu e você querendo sem parar Eu juro, eu não te amo um pouco, eu amo muito Se quiser ouvir mais alto, vou gritar, vou gritar Eu não te amo um pouco, eu amo muito Se quiser ouvir mais tio, vou falar no ouvidinho Eu te amo demais, eu te amo demais Não vou negar que sou louco por você, tô maluco pra te ver Não, 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 eu não vou negar, sem você tudo é saudade Você traz cheirinho, se dá E aí, Didi, Didi, eu não vou negar Não, 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 eu não vou negar, você é meu doce mel Meu pedacinho de céu, eu quero ouvir Cadê minha dupla? Você é minha doce amada, minha alegria Meu ponto de fadas, minha fantasia A paz que eu preciso pra sobreviver Sou seu apaixonado de alma transparente Um louco alucinado, meio consequente Um caso complicado de ser É o amor Que bonito Me deixa com a minha cabeça e me deixa assim Faz eu pensar em você e esquecer de mim Faz eu esquecer o quê? Faz eu esquecer que a vida é feita pra viver É o amor Meu amor Que veio como um tiro certo no meu coração Que derrubou a base forte da minha paixão Desde eu entender que a vida é nada assim Você Você Não chore mais, meu bem Oh, 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 oh Amém.